Meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer Desfrutar da Tua comunhão Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti Quebranta o meu coração Meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer Desfrutar da Tua comunhão Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti Quebranta o meu coração Antes eu Te conhecia, Te ouvir falar Mas agora de contigo andar Eu sei o Deus que tenho Meu Rei, Senhor e Pai Te quero em minha vida mais e mais Tu sondas e conheces Meu coração, Senhor Sabe, sou limitado Mas conto com o Teu Sendo pois Teu Filho Venho Te dar louvor Que bom é Tua vida em minha vida Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-Te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és um Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és um Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és um Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra E céu E céu E céu E céu E céu